A cantora norte-americana Mariah Carey apresentou nesta sexta-feira uma canção inédita num programa de TV norte-americano. You Don't Know What To Do é uma amostra do álbum dela, que foi batizado de The Elusive Chantez, que será lançado no dia 27 deste mês. A canção é uma parceria com o Rapper Whale. Dona de outra potente voz, a australiana Kylie Minogue, revelou o vídeo de I Was Gonna Cancel, outro hit do trabalho recente. A ideia era mostrar como seria um dia considerado ruim e observar o comportamento das pessoas. A música foi escrita e produzida pelo premiado rapper Pharrell Williams, do sucesso Happy. Sir Paul McCartney inovou nesta sexta-feira. O ex-Beatle lançou um vídeo para Appreciate, que é um dos singles do último disco de estúdio dele. Paul interage com o robô Newman, criado pela Microsoft. O Android, inclusive, foi utilizado pelo cantor para anunciar uma turnê no Japão, que vai acontecer em breve. Para celebrar os 20 anos do disco Da Lama ao Caos, da banda Chico Science e Nação Zumbi, o Sepultura divulgou o cover que fez para a faixa título do trabalho. A música impulsionou o ritmo mangue-beat no país em 94. Na versão Sepultura, quem canta é Andrés Kisser, guitarrista do grupo. Da Lama ao Caos, o caos da lama, o homem roubar.